salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais dois itens aqui galera esse aqui é bizarrão mesmo é o Bob lendário beleza tá mais para Bob bizarro mas tá lendário vamos pegar ele aqui beleza certo tá na conta galera e tem esse outro aqui ó esse rostinho aqui de vampiro beleza vou tá pegando vou tá deixando o link dos dois aí na descrição desse vídeo beleza galera e galera quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso e tchau